Existe um curioso personagem usado na mitologia grega chamado Caronte. Este é um barqueiro que trabalha em um lugar que recebe os mortos chamado Hades. A sua função é carregar as almas dos falecidos sobre as águas do rio Estig e Acheronte. Estes rios representavam a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. O interessante é que segundo a tradição grega, só poderiam atravessar no barco aqueles que pagassem. E por esta razão durante o velório, moedas eram depositadas dentro ou sobre a boca dos cadáveres para que tivessem recursos para pagar a travessia. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham como pagar a quantia ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados, tinham que vagar pelas margens sem poder atravessar. Porém toda esta narrativa não passa de mito, além do que a Bíblia é contra esta visão de vida após a morte. Outro ponto que ela deixa claro é que o dinheiro ou os bens que acumulamos nesta vida não serve de nada depois que partimos. O Salmo 49 reflete sobre este assunto do perigo de confiarmos em riquezas passageiras. A partir do verso 5 lemos Os indivíduos apresentados pelo salmista são considerados tolos pelo texto bíblico, pois se seguram em bases inseguras achando que suas posses seriam perpétuas. Porém eles não passavam de indivíduos iludidos. No fim a Bíblia nos lembra que as riquezas deste mundo sempre ficam depois que partimos. A partir do verso 16 o texto ressalta Desta forma enquanto as riquezas não ocuparem o primeiro lugar em nossa vida ela não será um problema. A infidelidade começa quando depositamos nossa felicidade em coisas passageiras, as quais não nos acompanharão na eternidade. E assim colocar o dinheiro acima de Deus é trocar a fonte da vida por esmolas. Como afirma uma interessante frase escrita por Augusto Cury que diz Tem pessoas que são pobres, mas tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro.